O leasing é uma das formas de financiamento usadas na compra de um automóvel. É verdade, Joana, mas talvez sendo mais rigoroso para uso de um automóvel ou outro equipamento. Porque, em boa verdade, nós não compramos o bem. Fazemos um contrato com uma empresa que compra o bem e alugamos esse bem com um direito de opção no vencimento para, então sim, comprarmos o bem pelo valor residual, se for esse o nosso interesse. E quais as vantagens do leasing? Bem, em primeiro lugar, porque não compramos o bem, não precisamos do capital inicial. E como não somos os seus proprietários, não nos preocupa nem os encargos de propriedade, nem o que fazer com o bem no vencimento do contrato. Para além disso, se for vantajoso, no fim do contrato podemos comprá-lo pelo valor residual. E as desvantagens? Bem, pode ser um bocadinho mais caro. Por outro lado, pode ter-se a sensação de estarmos a pagar uma coisa que nunca acaba por ser nossa. E se interrompermos os planos de pagamento, perdemos os nossos direitos. E o leasing também se aplica a equipamentos industriais, agrícolas ou até ao imobiliário. É verdade, mas de qualquer das formas tem perdido muito peso económico na economia em geral. Desde 2009 houve uma quebra de 40% no volume de leasing concedido. Além disso, ainda hoje, representa quase 10 mil milhões de euros de financiamento. Quase todo ele, dedicado às empresas. Então, até ao próximo programa, João. Até lá. Este programa foi apresentado por Soluções de Habitação do Crédito Agrícola.